Música Futuros cientistas políticos da Unirio tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho de desenvolvimento e a dinâmica de relacionamento junto às 70 instituições que compõem o Fórum Permanente Estratégico do Estado do Rio. Profissionais da Firjan, Embrapa Solos e do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás contaram como funciona o processo de proposição de pautas e diálogo com o Legislativo nesta sexta-feira na Elerge. Os palestrantes apresentaram a profissão de relações institucionais como uma oportunidade de atuação e as competências necessárias para trabalhar nessa área. O profissional de relações institucionais e governamentais é aquele que vai trazer, vai articular junto ao poder público a defesa de um setor. Então a gente basicamente traz as interferências, a gente monitora as políticas públicas apresentadas junto aos poderes constituídos, avalia o risco político delas e a partir dali vê as áreas impactadas, a forma, se aquela política pública é um risco ou uma oportunidade e a partir dali vai articulando, seja para apoiar aquele projeto, seja para aprimorar o texto, contribuir com aprimoramentos ou simplesmente pedir que ele não seja aprovado. A principal função do profissional de relações institucionais e governamentais é conseguir pegar as pautas prioritárias as quais ele representa e trazer isso e fazer com que elas sejam pautas prioritárias comuns e tentar transformá-las em políticas públicas e implementá-las da melhor forma possível. O profissional de relações institucionais, ele vai ter que ter, ele tem que ter essa capacidade de dialogar, essa capacidade de ouvir e essa capacidade principal de se comunicar, tanto de forma escrita como de forma oral. Então, acho que o que um profissional desses tem que sempre buscar é se aperfeiçoar dessa forma, porque ele vai ter que falar em público, ele vai ter que falar em mesas de debate, ele vai ter que colocar a posição de um setor inteiro na figura dele. Então, acho que isso é muito importante, estabelecer a melhor forma de comunicação e como determinada mensagem deve chegar para determinado stakeholder. Acho que esse é o papel crucial ali que o profissional de relações institucionais desenvolve. O principal desafio da profissão atualmente é a expectativa com relação à regulamentação da atividade. Como eu falei, quando você fala em lobby, há uma estigmatização muito grande, uma conotação negativa, como se fosse um tráfico de influência, algo ligado à atividade de corrupção, alguma coisa. Isso já está muito ultrapassado, é algo muito já demonstrado, principalmente depois da pandemia, como eu disse, teve uma importância muito grande para essa profissão. A importância, as empresas viram um valor muito grande nesse monitoramento, na importância de articular com o poder público, porque ainda, independente da corrente política que se adote, é preciso, aquele que foi eleito vai ser efetivamente quem vai ter o poder de determinar a política nos próximos anos. Então, você precisa, gostando ou não, articular com ele, saber conversar. Os jovens, quando saem do ensino médio e vão prestar vestibular, vivem uma verdadeira pressão e uma escolha difícil, que é o da carreira profissional. Quando esses jovens entram nas universidades, eles se deparam com um novo desafio, que é o de escolher a área de atuação dentro daquela profissão. No caso da ciência política, os principais campos para o mercado de trabalho são o da assessoria, consultoria, docência e pesquisa. Mas hoje, nesse encontro aqui na Elerge, os estudantes de ciência política da Unirio tiveram a oportunidade de conhecer mais um caminho, que é a profissão de relações institucionais e governamentais. O que me fez escolher ciência política de início foi diplomacia. Eu achei bem interessante, certo? E aí, por causa de um pequeno vislumbre do que eu poderia fazer, eu escolhi esse curso. E não tinha pensado ainda na possibilidade de relações institucionais? Não, não tinha pensado. Era, inclusive, algo que eu tinha muito pouco conhecimento. E eu fiquei impressionado com o quanto de coisa que dá para fazer nessa área e o quanto que isso está próximo da gente no dia a dia. Porque eu tenho a impressão de que algumas áreas para a gente escolher, às vezes, são distantes da gente. E eu fiquei impressionado com como essa é próxima. Por meio desse fórum, eu achei muito interessante que pôde abordar muitos aspectos relacionados a essa área em si. Onde que realmente dá um leque de opções para a gente poder, depois da graduação, se aprofundar. A maior parte das nossas conversas dentro de sala vão ser mais acadêmicas, sobre pesquisas dentro da mesma universidade. E menos sobre esse mercado de trabalho que a gente tem. Que é pouco divulgado, mas que acho que deveria ser mais aberto, como foi aqui agora. O Juan é estagiário aqui da Alerje. Ele está cursando o sétimo período de ciência política na Unirio. E ele também foi um dos idealizadores desse encontro que aconteceu na Alerje. Juan, na sua opinião, qual é a importância de promover esse diálogo entre a academia e a Assembleia Legislativa? E trazer essa oportunidade dos estudantes estarem descobrindo novas profissões para o curso de ciência política? Não, é fundamental. O diálogo entre a academia e o mercado de trabalho, ele se faz presente, se faz necessário o tempo todo. E ampliar o escopo, ampliar a possibilidade de atividade dos alunos de ciência política é fundamental até para a própria continuidade do curso. Então, quando eu entrei em 2019, eu tive essa oportunidade, eu vim na Alerje, na época era no Palácio Tiradentes. E ali foi mostrado para mim que existia uma porta de saída, eu poderia atuar naquela área da ciência política. E com o passar do curso, a gente vai avançando os períodos, a gente entende que tem muito mercado, que tem muitas possibilidades. Basta a gente querer, basta as portas abrirem, se as portas não abrirem, a gente entra pela janela e vai buscando o nosso espaço. Mas é fundamental que a gente tenha esse diálogo, que tenha esse espaço para justamente mostrar quem são os estudantes de ciência política e qual é a importância do curso para as empresas e para as instituições. O evento foi realizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Rio. Reuniu aproximadamente 40 alunos que também puderam, ao longo do dia, visitar os gabinetes dos deputados, outros departamentos da casa e tirarem dúvidas. Para a diretora-geral do Fórum, que apresentou a palestra O Papel das Relações Institucionais no Legislativo, fica a satisfação de poder abrir as portas para quem está começando. O Fórum tem um projeto que é Casa Aberta, e na verdade é essa oportunidade de trazer os estudantes de ciência política que estão começando a jornada deles, para poder conhecer um pouquinho mais do trabalho do Fórum de Desenvolvimento, de como é que atua um profissional de relações institucionais nesse espaço crescente de novas profissões. A gente fica muito feliz. Foi uma proposta da Potentia, que é a empresa júnior da turma de ciência política da Unirio. E para a gente foi uma oportunidade incrível, estimulados pelos nossos estagiários, que nos ajudam no dia a dia do Fórum de Desenvolvimento, poder também contribuir com a formação desses estudantes e mostrar a importância da participação no dia a dia do Legislativo para fazer com que as leis encontrem as demandas e os sonhos dos cidadãos. Tchau, tchau.